Eu acho que esse tema de hoje foi extremamente oportuno e relevante diante das transformações que têm acontecido já há algum tempo e se intensificam na forma de prestação dos serviços pelo Estado, e, como foi ressaltado aqui na apresentação, a gente tem, na verdade, uma nova distribuição, inclusive, de poderes de controle, na medida em que essas novas legislações dão um poder de controle, ou enfatizam a questão do controle social. Eu diria que os poderes públicos, a administração pública, ela tem transformado a sua relação com entidades não estatais, tanto na prestação de serviços, como é o caso dessas entidades de terceiros setores, como ela tem que se capacitar também para incorporar e para dar conta dessa relação com a sociedade, que é também hoje controladora e que tem hoje meios para exercer esse poder dados por essas legislações mais recentes que foram citadas aqui. Tudo isso exige uma adaptação e uma renovação da forma de atuar das entidades públicas. Eu vou destacar aqui também algo que já apareceu no primeiro debate e que foi retomado aqui, que no primeiro debate, quando nós tratamos da análise prévia de editais, foi dada muita ênfase pelos expositores, a importância da fase de planejamento e de preparação, como essencial para que o edital seja bem concebido e que aquilo que é contratado pelo edital também corra bem. E aqui, de novo, nós vimos isso sendo destacado tanto na apresentação do cadastro, ou seja, a questão, toda a questão do cadastro é uma atuação prévia, Sandra, à contratação em si de entidades do terceiro setor e também aqui na apresentação do pessoal do Tribunal de Contas foi chamada a atenção o quanto é fundamental a fase preparatória. Eu vou ler aqui qual é a primeira questão que nos chegou e quem tiver questões aqui do auditório. Eu vou pedir que levante a mão, a gente tem um microfone aqui que está com a Lilia, que vai estar circulando, a gente já tem uma inscrição ali. Enquanto a Lilia vai até lá, eu vou ler a primeira questão que nos foi dirigida. Tem dois microfones, um com a Lilia e outro aqui com o Celso. Bom, a primeira questão, ela vem da Sandra Masson, da Secretaria da Educação, e ela pergunta qual é o papel dos Conselhos de Políticas Públicas previsto no artigo 60 da Lei 13.019? Em que momento eles devem agir? No final da execução da parceria, quando surge alguma denúncia ou inexecução pela parceria? Não se confunde com a Comissão de Monitoramento e Avaliação, a CMA? Eles têm... A lei traz funções específicas para a Comissão de Monitoramento e Avaliação. O Conselho de Políticas Públicas, pelo que a gente verifica, entra mais no controle social, não tem um regramento específico do que quais os procedimentos que eles terão que fazer especificamente. Porque o artigo 60, que foi referido, traz especificamente questões de prestação de contas anual. Então, uma coisa é a Comissão de Monitoramento e Avaliação. Agora, o controle social é estabelecido por toda a lei. Então, tem a divulgação das prestações de contas em plataforma pública, plataforma eletrônica. Então, o controle social, o Conselho de Políticas Públicas, representa a sociedade. E toda a sociedade tem os momentos de participação. Não necessariamente ao final da parceria, a qualquer momento, pode participar de alguma maneira. Daí, cada órgão vai estabelecer a forma de comunicação, de interação. Acho que é mais ou menos. A lei, ela acaba confundindo um pouquinho alguns institutos, porque ela traz a definição de, tanto do Conselho de Política Pública, quanto também da Comissão de Avaliação, desculpa, Comissão de Monitoramento e Avaliação. As duas têm funções um pouco distintas, mas estão muito próximas e semelhantes. O Conselho de Política Pública está tratado na lei, ele fala assim, olha, órgão criado pelo Poder Público para atuar como instância consultiva na respectiva área de atuação, na formulação, implementação, acompanhamento, monitoramento e avaliação de política pública. Então, o que eu imagino aqui, isso aqui é semelhante aos conselhos que já existem, conselhos da saúde, conselhos específicos da área da educação. Isso a gente vê muito também nos municípios, nos conselhos municipais de saúde. E me parece que essa figura de conselho de política pública está semelhante a esses conselhos. Só que a gente não tem nenhum caso ainda no tribunal que tratou dessa formulação. A gente está ainda observando como que os órgãos estão editando seus regulamentos específicos e definindo as pessoas que vão atuar nesses assuntos. Agora, o que é importante enfresar é que, independente das parcerias contarem com uma comissão específica para monitoramento e avaliação, aquele Conselho de Política Pública, se ele constatar também alguma irregularidade, alguma inconformidade durante a execução da parceria, tem que ter um mecanismo para ele comunicar o órgão de origem, para que o poder público, de alguma forma, tente corrigir aquele desvio. Mas isso vai depender do regulamento próprio de cada órgão. só complementando, porque a finalidade dos conselhos já fala de políticas públicas, é uma visão macro, é a política pública daquele setor, educação, saúde. Eu penso como ela também, que são semelhantes, por exemplo, ao Conselho Estadual de Assistência Social, que é composto, normalmente, esses conselhos são compostos pelo poder público, com a participação da sociedade civil. E eles podem atuar em qualquer fase da parceria. Por quê? Porque o objetivo deles, o foco, é em relação às políticas públicas, que levam em consideração aspectos regionais, populacionais, entende? Eles vão analisar sempre por esse foco, não é? Para verificar exatamente a parceria em si. Aí, sim, a comissão é uma instituição estabelecida para acompanhamento, monitoramento da parceria, em todas as suas fases, entendeu? Meu nome é Clarice, eu trabalho na Secretaria da Fazenda, e eu gostaria de saber como diferenciar os custos, os custos não, a taxa administrativa, que vocês falaram que não pode ser cobrada, da remuneração dos gestores da entidade. Essa questão de diferenciar o que é taxa de administração de custo indireto é uma coisa, às vezes, um pouco complexa mesmo, para entender e para operacionalizar. Então, quando a gente fala custo indireto, o que é isso? É uma parceria, é um curso que ocorre para a execução de várias parcerias em um determinado momento, mas ele não pode onerar especificamente uma parceria específica. Então, por exemplo, acontece muito, como a gente está falando de organização social, às vezes tem uma determinada organização social que ela administra parcerias que são firmadas com municípios, com estados distintos, com vários órgãos e tudo. e, na composição das suas atividades, ela conta, às vezes, com um gerente, por exemplo, para administrar cinco, dez parcerias das vinte que ela cuida. Nessa situação, o que tem que ter? Uma aplicação proporcional, ela pode utilizar parte dos recursos na medida em que aqueles funcionários estão trabalhando nas parcerias. Eu queria comentar com vocês um caso que passou pelo tribunal, para a gente entender mais essa diferenciação, foi um voto que foi conduzido pelo doutor Dimas, inclusive, e ele ainda não transitou em julgado, mas já foi interposto o recurso ordinário, a decisão já foi, o pleno não acatou o recurso, a decisão até então mantida, mas não transitou em julgado. De uma entidade do terceiro setor, de um caso que a gente viu nos municípios, que ela fazia vários termos de parcerias, vários, e de valores, em muitos casos, até irrisórios, nem atingia aquele valor de remessa que vinha para o tribunal, especificamente. E nessas parcerias tinha alguns custos que eram específicos do objeto, por exemplo, uma parceria que era feita na área de saúde para contratar alguns profissionais, que iam ser cutiados com o recurso da parceria, e tinha os gastos que a entidade tinha com remuneração dos dirigentes e da equipe administrativa. Então, no primeiro momento, o tribunal sempre perguntava qual foi a economicidade que foi obtida com essa parceria em detrimento da realização direta do objeto. E, por incrível que pareça, o poder público apresentava direitinho, falava assim, olha, esses profissionais, se eu tiver que realizar concurso, pagar todos os encargos patrimoniais, tudo mais, eu vou ter um gasto de X, R$ 100 mil, por exemplo. Com a entidade do terceiro setor, ela tem uma gama de benefícios, de isenções tributárias, que esse custo que me sairia para executar essa parceria por R$ 100 mil, com essa entidade do terceiro setor custaria R$ 60 mil, por exemplo. Então, portanto, mais econômico. Só que aí a gente foi abrir as rubricas dessa parceria para saber do que se tratava. Então, tinha profissional que era contratado especificamente para realizar objeto, material de consumo, várias coisas, e tinha lá custos indiretos da parceria, que eram rateados na proporção dos CEPAS que essa entidade recebia. Só que, quando a gente pediu para abrir esses custos, o que tinha nesses custos? Na verdade, era a própria remuneração dos dirigentes. E o que ela fazia? Depois que ela firmava a parceria, ela mesma aumentava a remuneração dos dirigentes e custeava. Então, essa situação diferenciou um pouco do que era custo indireto e evidenciou mais taxa de administração, porque foi diferente da entidade ela se aproveitar do recurso. E, como ela tinha um dirigente, um funcionário que realizava atividades em 20 parcerias, o que ela fazia? Quanto mais parcerias ela ia realizando, ela ia aumentando a própria remuneração do seu dirigente. Então, na verdade, a Sheila deixou claro que, na legislação, ela falou que tem que tomar o cuidado de que esses excessos, recursos, não podem ser distribuídos, ainda o nome que tenha sido dado, para os dirigentes. Então, vou citar só alguns dados dessa prestação de contas específica, desse termo de parceria que foi firmado com o Poder Público. Só pegar o voto. Então, a gente estava até conversando. Uma dificuldade que as entidades têm é de mensurar e dizer, falar assim, olha, como que eu vou atribuir? Eu tenho um custo que ele interfere em várias parcerias que eu tenho com o Poder Público, como que eu vou distribuir? Tem situação que você consegue alocar em quantidade de horas trabalhadas daquele profissional do projeto, especificar. Tem caso que não dá, e, às vezes, o rateio acaba acontecendo na medida da proporção do CEPAS. Só que esse caso que passou lá pelo gabinete chamou muita atenção da gente, porque, primeiro, eles começaram com os CEPAS, no levantamento de quatro anos que a gente fez, os CEPAS que eles firmaram com o Poder Público, eles estavam alcançando nos municípios cerca de 4 milhões para essa entidade. Em quatro anos, houve um salto de praticamente 45 milhões, porque foi aumentando o número de repassos que eles iam firmando, só que também foi aumentando o grupo de despesas que eles estavam considerando como gastos indiretos. E não estava havendo um crescimento da entidade especificamente, daquela que estava prestando serviço. Na verdade, estava sendo inchado. Na medida que eles iam conseguindo parceria, eles mesmos dão um jeito de se auto-remunerar com aquele recurso. Então, essa diferenciação de taxa de administração e custo indireto, o que tem que tomar cuidado? Taxa de administração é uma remuneração indireta, sem comprovação de gasto. É uma remuneração para a entidade. O custo indireto é um custo que acontece em várias parcerias. No mesmo instante, às vezes, eu tenho um profissional, um gerente, que ele trabalha para várias parcerias. Então, nada mais justo que, na proporção da sua execução, cada parceria pública também custir a sua remuneração. A gente tem uma outra questão que chegou pela internet, de uma pessoa que se chama Wanderleia. Ela não identificou o órgão de origem, mas ela pergunta, porque ela começa afirmando, existe uma cláusula específica no marco regulatório das organizações da sociedade civil, esclarecendo que a lei não se aplica aos contratos de gestão. O Tribunal de Contas irá fiscalizar as prestações de contas dos contratos de gestão das organizações sociais, baseado na lei do Mirosky? Então, a lei 13.019 estabelece que o contrato de gestão não está incluso aqui nos termos da 13.019, mas ele ainda fala, desde que cumpridos os requisitos previstos na lei de contrato de gestão, porque a gente tem, às vezes, algumas coisas que são firmadas com um nome, na prática são outras. Então, realmente, o contrato de gestão não está entrando aqui, mas ele tem uma regulamentação própria, inclusive, tem lá os requisitos, como que o tribunal procede à fiscalização dos contratos de gestão, a gente encontra no manual do Tribunal de Contas e nas instituições. Não é porque não está aqui, até foi um comentário inicial que eu fiz, que muito do que foi trazido pela lei, o tribunal já agia no mesmo sentido. Então, muita coisa. O contrato de gestão não está inserido aqui, mas, em termos de prestação de contas, de cumprimento dos princípios constitucionais no uso do dinheiro público, isso abrange todo e qualquer instrumento. Agora, especificamente, a lei não entra como contrato de gestão, o contrato de gestão não entra aqui, mas não é por isso que não tem também exigências e previsões de demonstração de como deve ser a prestação de contas. Bom dia, meu nome é Isadora, eu trabalho no DETRAN. Eu gostaria de saber como que é o entendimento do Tribunal de Contas, quando a legislação fala no parágrafo terceiro, no artigo 63, que deverá se analisar da prestação de contas nos seus resultados. Por que eu pergunto? Porque, até então, os convênios sempre foram analisados de forma burocrática pelo Tribunal de Contas, mais pelos seus meios do que pelos seus fins, diferentemente do contrato de gestão. Como que vai ser a orientação desses termos de parceria e termos de colaboração em relação a isso? O Tribunal de Contas, nos últimos anos, ele tem mudado muito a sua forma de fiscalização. Realmente, por um longo período, o Tribunal de Contas, ele se preocupou muito com a análise inicial. Isso para licitação, para repasse ao terceiro setor. Análise inicial do ajuste. Então, os aspectos, se os aspectos jurídicos e legais iniciais foram observados. Só que, nos últimos tempos, o Tribunal de Contas, ele está procurando, sim, exercer sua atividade com um enfoque mais efetivo. Atualmente, foram transformadas duas diretorias em fiscalização do Tribunal, voltadas só para a fiscalização de repasses ao terceiro setor. E o que o Tribunal, nas suas ações, tem procurado aprimorar, e isso também já está chegando no terceiro setor, é acompanhar a execução da parceria também de forma concomitante. Não só se preocupando mais com os aspectos formais. O Tribunal de Contas está voltando suas ações para ver, nessa questão de apurar o resultado se foi atendido, de uma forma mais celere. Eu já tive também oportunidade de fiscalizar algumas parcerias. No momento em que ela estava acontecendo o repasse, de visitar a entidade, conhecer, ver se, de fato, tinha uma aplicação devida. E a atuação do Tribunal vai caminhar nesse sentido. Para os municípios, para o Estado vai avançar um pouco mais. Para os municípios, o Tribunal de Contas já conta com uma normatização específica sobre seletividade de ajustes. Então, nas prefeituras, como está funcionando? As prefeituras alimentam o nosso banco de dados do Aldesp, informam apenas quais ajustes foram firmados, no terceiro setor, inclusive, data de ajuste, com quem firmou, qual é o instrumento, valor. Essas informações compõem o banco de dados. De acordo com critérios de relevância, materialidade e outros quesitos que são formulados pelo nosso Departamento de Inteligência, alguns ajustes são selecionados. Assim que assina o órgão público, já tem que informar o Tribunal. E, quando o Tribunal selecionar, nesse banco de dados, qual ele vai dar prioridade para fiscalizar, o jurisdicionado também tem cinco dias para mandar as informações do ajuste, e o Tribunal de Contas já vai imediatamente na entidade fazer uma visita em loco, pelo menos. Então, ele já vai verificar como a parceria está sendo executada, ele não está mais esperando terminar. Tem a documentação para o Estado específica, a depreciação de contas depois que ela termina. Mas o procedimento do Tribunal já está caminhando de, no momento que ele sabe que foi firmada uma parceria, tem conhecimento dessa parceria, já imediatamente ele vai fazer uma visita em loco. Já verifica se tem alguma falha, como que a parceria está sendo executada, já comunica ao conselheiro relator do processo, se necessário, o conselheiro já notifica a entidade beneficiária, já notifica o órgão público para adotar alguma providência para corrigir desvio, antes que termine a execução dessa prestação de contas. Então, o que se espera do Tribunal, eu acredito que, inclusive, do Estado, já está caminhando nesse sentido, de trazer a fiscalização do Tribunal de uma forma mais concomitante. E, só para complementar um caso concreto, nós temos vários julgados de convênios, o Tribunal começa a sinalizar um sentido, uma direção, e muitas das decisões de convênio já vêm trazendo a análise para o lado de resultados. Tem um aqui mesmo, o 12032-026-14, foi julgado pela Primeira Câmara na sessão de 6 de outubro de 2015. Foi considerado regular, mas faz recomendações, chega a citar aqui no voto, sobre como é imprescindível que, mesmo em regime de colaboração, ao transferir suas atribuições constitucionais a um particular, exige-se, deva-se exigir a otimização dos recursos financeiros, tecnológicos, profissionais, assim como a qualidade dos serviços prestados, seja no tocante ao contato humano, à estrutura física ou ao atendimento. Então, muitos dos julgados já trazem referências aos resultados. É uma coisa que vai, aos poucos, avançando. Desculpa, mas, na verdade, primeiro vai ser verificado os resultados e cumprimento de metas para, então, entrar na fiscalização financeira? Ela é conjunta. A gente analisa o resultado da parceria. A gente vai ver tanto o aspecto... Nota por nota, como era feito antigamente. Atualmente, a gente já começa, a gente já faz a análise das duas coisas. Mas não é um julgado, o resultado está ok, e a aplicação financeira está falha. É a análise do conjunto do que foi executado. Então, são verificados os resultados e é verificado se o recurso financeiro foi corretamente aplicado. É um conjunto de análises que vai gerar o julgamento pela regularidade ou irregularidade. Quando tem um acompanhamento, quando um ajuste do terceiro setor, por exemplo, ele é selecionado para acompanhamento, lógico, o resultado, o resultado, você vê... A gente, no tribunal, tem o costume de analisar a partir do parecer conclusivo, que talvez seja mais ou menos a sua questão talvez seja mais votada nesse sentido. Então, depois que o tribunal de contas recebe o parecer conclusivo, quer dizer, terminou a prestação de contas, todas as ações, o tribunal vai avaliar o resultado. Sobre esse aspecto, sim. Mas, durante a execução da parceria, o tribunal de contas também está exercendo atividades para verificar a fiscalização concomitante. Então, o tribunal de contas está atuando em dois momentos. Quando ele tem conhecimento que a parceria ocorre, ele vai em loco, visita, analisa o ajuste, e depois também analisa a questão do parecer conclusivo final, que aí tem a conclusão do resultado que foi obtido. Bom dia. Eu tenho duas perguntas, mas uma está atrelada à outra. Eu acho que a resposta está atrelada. Foi usado muito aqui a palavra controle. e o excesso da burocracia, do controle na administração pública, muitas vezes inviabilizam as parcerias. O TCE, ele enxerga esses excessos de controle, esse excesso de burocracia nos controles, ou o que é feito é realmente necessário? A segunda pergunta. No início das explanações, foram faladas que o terceiro setor teria como uma das benéficas o afastamento da burocracia pública. Mas, na verdade, eu vejo que o terceiro setor lhe é imposto à burocracia pública, até na prestação de conta, no atendimento aos editais, tudo certinho. Isso não seria incoerente? Então, vamos lá. O excesso de controle, isso é uma demanda que a gente ouve muito das entidades, quanto ao excesso de controle, com a burocratização de todo o processo. Só que, na realidade, o que a gente vê é que, muitas vezes, o mínimo deixa de ser feito. Então, é claro que o que a gente puder facilitar a análise, as prestações de contas, a lei traz até algumas coisas. A disponibilização em plataforma eletrônica, tudo isso vai facilitar para desburocratizar o processo. Só que a gente precisa ter um pouquinho de cuidado ao classificar esses diversos controles como burocráticos, porque algumas coisas... A gente tem um impacto quando a gente lê aquelas instituições, o que deve ser apresentado. Eu sei, porque eu já estive do lado de lá, já fui juridicionada. Então, a gente pega aquela lista, tem que apresentar isso, isso, isso. Mas são documentos que são normalmente gerados e normalmente não tem tanta... Não exige tanto controle no dia a dia da prestação de contas, no dia a dia da entidade, na execução da parceria. Então, não deixa de ter, através da parceria, uma desburocratização em relação à atividade direta, porque ela não está submetida à Lei 8666, ela não tem que promover necessariamente o concurso público nos mesmos termos do órgão público, mas ela também precisa ter outros controles. Tem realmente ainda uma questão burocrática, mas a gente também não pode abrir mão de tudo, porque a gente tem controles e, mesmo assim, a gente ainda vê os desvios. O certificado que agora a gente tem pelo Estado é um dos instrumentos que a gente tem para poder dar legitimidade para as parcerias. Mas a gente estava até conversando na hora do café. Tem pessoas que começam a falar que vão abrir uma entidade para mim. Vão abrir uma entidade, vão juntar. Muitas entidades, você vai ver lá no conselho fiscal, é a mãe da pessoa, é a esposa. Ainda tem muito que se caminhar para a gente ter realmente um terceiro setor verdadeiro, que venha da sociedade. Não tem como abrir mão de todos os controles, mas eu acho que a gente já caminhou muito em termos de desburocratização. E a 3019 foi um trabalho justamente também com representantes das entidades da organização da sociedade civil. É um trabalho conjunto. A transparência, os demonstrativos, eles são bons para ambos os lados. Tem algumas questões, lógico, que às vezes a gente acaba verificando que pode ter havido um excesso de rigor, mas a gente não pode também dispensar tudo. O controle é importante para ambas as partes, tanto para a entidade quanto para o órgão público. Às vezes até mais para a entidade, porque, quando ela conserva a coisa, tudo muito bem documentada, fica mais fácil, transparente, o processo das atividades que ela pratica. Eu só vou complementar o que a Sheila respondeu. na menção que o senhor faz é de uma definição de um dos juristas, do Tomás Aquino Rezende. Mas, veja bem, ele está definindo a organização da sociedade civil do terceiro setor. Na sua criação, é que a gente confunde o terceiro setor, ele existe independente do Estado. Então, quando ele é concebido, que se realiza uma primeira assembleia, dos sócios fundadores, vai, registra o primeiro estatuto, ela é livre. Ela é livre. Para funcionar, ela é livre. Ela não tem controle. Ela contrata quem ela quiser, ela executa suas compras do jeito que quiser, fazer os controles bancários do jeito que ela quer. Ela só passa a estar submetida ao controle da administração pública a partir do momento em que ela recebe recursos públicos, bens públicos. e é natural. É o recurso do contribuinte. Então, ela tem que se submeter, sim, a regras de controle. Agora, a Sheila bem falou, mesmo assim, hoje, se procura desburocratizar, racionalizar, minimizar o excesso da burocracia. mas ela tem que observar com certeza. Ela não faz licitação, mas ela tem que provar que aquela compra foi com preço melhor e condições melhores de mercado. Ora, é o dinheiro do contribuinte que está com ela. O serviço que ela está prestando em nome do Estado. Então, eu acho que é natural que ela se submeta, percebe? Agora, ela, se não faz parceria com o setor público, que ela faz do jeito que ela quiser. Ela funciona como quiser, vai buscar recursos onde ela quer. Certo? Normal. Agora, a partir do momento que ela pega recursos, bens públicos, aí a coisa muda de figura. Bom dia. Meu nome é Cláudia Brasolin, sou superintendente jurídica da Fundação Zerbini e eu queria fazer um questionamento aqui ao TCE. O artigo 36 do decreto regulamentador da Lei 13.019 estabelece que mesmo os recursos oriundos de parceria para bens e serviços serão adquiridos as regras de aquisição do setor privado. Como é que o TCE vai lidar com essa situação? O artigo 36 do decreto diz que para a aquisição de bens e serviços com recursos oriundos da parceria serão utilizadas as regras do setor privado. isso significa que as entidades não terão que utilizar a 8666 para a aquisição desses bens e serviços. O TCE vai aprovar esse tipo de aquisição não utilizando a Lei 8666? É difícil a gente se antecipar de uma decisão que o tribunal possa vir a proferir. Mas, assim, o que dá a entender? A regra do setor privado o que é? É mais agilidade, mais flexibilidade. Eu imagino que o tribunal caminhe no sentido de verificar requisitos mínimos, como já faz atualmente. Para esse tipo de fundações, talvez o mínimo de três pesquisas de mercado para verificar se aquele valor é coerente. Só que, lógico, o tribunal não vai poder se exceder e exigir uma burocratização que a própria lei não exige. Não, não é esse o papel do tribunal. Num primeiro momento, o que o tribunal vai observar? Qual vai ser o regulamento próprio adotado? Até para fazer um link com a pergunta anterior. Qual vai ser o procedimento adotado pela administração pública para atuar nessas parcerias? Então, assim, lógico, não tem como exigir a aplicação da lei de licitações, senão, inviabiliza todo o sentido de você tornar a execução de uma prestação por uma entidade do terceiro setor. Só que, o que o tribunal provavelmente vai querer ver, quais foram os requisitos mínimos se não houve nenhum desvio ali na aplicação? Só pontoar uma questãozinha só. O decreto federal, ele foi editado para o âmbito federal. Cada âmbito de governo tem o seu próprio decreto a ser regulamentado. O do Estado de São Paulo, eu não estou agora aqui. Do Estado de São Paulo, é um outro decreto específico. Esse aqui é da administração federal. 61981 de 20 de maio de 2016. Isso, 61981. É o decreto estadual que regulamenta a 13.019 no âmbito estadual. Agora, já não era exigido a 866 para o terceiro setor. Agora, algumas entidades, o tribunal considera como se fossem órgãos públicos e precisam seguir a lei de licitações. Então, vai depender do regramento da própria entidade como constituição. Então, se ela é obrigada a seguir 866, ela continua seguindo, não mudou nada. Antes, já não era obrigatório o terceiro setor fazer a licitação para tudo. Várias entidades, a gente foi ao comentário até que a gente falou, ela tem mais liberdade para executar. Mas é certo que algumas entidades por vinculação ao Estado são submetidas à lei 8666. Daí não muda nada. Tem, às vezes, algumas reclamações de algumas entidades, principalmente das fundações de apoio, que vão até o tribunal e, de fato, o tribunal acaba exigindo uma forma de fiscalização que parece, às vezes, as entidades entendem que acabam engessando um pouco a sua atuação. Porque, se a fundação é de direito privado, a fundação vai lá no tribunal e fala assim, olha, eu sou de direito privado, eu não tinha nem que estar submetido às suas regras. Só que o entendimento dos conselheiros é o seguinte, tudo bem, você está submetido às suas regras, mas há fundações de apoio específicos que são criadas e se utilizam exclusivamente de recursos públicos. Acredito até que, por exemplo, a sua fundação. Então, mais um pouco, não é? Tem outras fundações que são assim, a atividade dela é 100% vinculada a um determinado órgão da administração pública. Aí, o que os conselheiros entendem? Falaram assim, olha, calma, como a aplicação do recurso é público, o tribunal vai definir como ele vai fiscalizar. Então, as fundações de apoio têm um processo específico anual para prestar contas. Tem uma diferenciação, olha, atividade fim, tudo bem, não precisa realizar concurso público, mas atividade meio tem que ter um critério mínimo de processo de seleção. Então, assim, eu entendi, é dificultoso mesmo para quem faz parte da entidade, mas é um zelo do tribunal para verificar que aquele, e os recursos são expressivos, que vão para essas fundações, então é um zelo que o tribunal tem para verificar que aquele recurso tenha sido aplicado de forma isonômica, impessoal. Agora, como que o tribunal vai entender diante dessas novas parcerias, nós ainda não sabemos, ainda não vimos. A legislação, esses vínculos que existem entre esses entes e as fundações de apoio, por exemplo, elas já estão, elas são exceções da lei, já falam, olha, continuam mantendo os convênios, não é firmado o termo de parceria, é um outro regramento, mas nós não sabemos, ainda no futuro, como que o tribunal vai caminhar. Hoje, nós sabemos que as fundações de apoio reclamam para o tribunal como se fosse um excesso de burocratização e de controle, excesso de controle, mas os conselheiros entendem que não, que é um zelo para verificar a boa aplicação do recurso público. Vai depender muito do caso a caso de cada entidade. Como não temos mais questão, mais nenhuma questão, eu quero agradecer a participação aqui da Deise, da Sheila e da Sandra, a presença de vocês e o interesse de vocês e aguardamos, então, que vocês divulguem como cada debate tem um tema específico, a gente sabe que a ideia é mesmo que esse público seja variado de acordo com o assunto específico que está sendo tratado. Mas, eventualmente, vocês conhecem pessoas, se não for o caso de vocês, que lidam com a contratação de micro e pequenas empresas, que será, então, o tema do próximo debate no dia 18 de maio. Muito obrigada a todos e aguardamos as avaliações de vocês. desculpa-se. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma